Antes que alguém venha reclamar com a gente no vídeo, tá reflexo na minha lente do óculos, a gente tá de frente pra uma janela, não tem o que fazer, não tem como desligar o sol hoje, tá 33 graus hoje quando a gente tá gravando esse vídeo, então a gente pede desculpas porque não há a menor possibilidade de gravar isso aqui com janela fechada. Sim, a lente tem antirreflexo, eu paguei caro por ela, mas não adianta muito nesses casos, então por favor não reclamem disso nos comentários, porque já reclamaram de tanta coisa, até da cadeira de balanço que tem aqui, viram no fundo, ah você tem a cadeira de balanço que parece coisa de velho, sim, liberdade pra gente poder ter cadeira de velho em casa, ou um óculos que não seja tão antirreflexo assim. Eu falei antirreflexo? Mas vamos lá, vamos começar. Oi pra você que tá assistindo ao canal do Cicotons, hoje a gente vai falar de um filme sueco chamado JJ mais E, que é um filme de um drama teen, né, baseado num grande clássico da literatura sueca, obviamente, então a gente queria falar com você a respeito deste filme que está estreando agora no catálogo, se você quiser saber mais sobre ele, por favor, fique com a gente. Antes de começar, queria pedir pra você pra se inscrever aqui no canal, também queria pedir pra você clicar no sininho, pra receber as notificações dos vídeos que a gente lança aqui toda semana, tá bom? E se possível, se você quiser, se você puder, queria pedir pra você, pra também entrar nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente tá lá no arroba canal Cicotons. Então chegou o catálogo da Netflix, esse filme sueco, JJ mais E, que é dirigido por Alexis Armstrong, e ele faz uma adaptação de um dos grandes clássicos da literatura do país, que foi escrito por Mats Wall, e que já tinha ganhado, né, já tinha ganho a sua primeira versão audiovisual lá nos anos 90. Agora, aqui, a intenção é tentar dar uma roupagem mais moderna, né, pra essa história. O filme conta a história de dois adolescentes, o John John e a Elizabeth. Os dois são, assim, eles estão separados, né, por um abismo social, econômico, mas eles acabam se conhecendo, eles têm mundos completamente diferentes, e eles têm vidas sofridas também, cada um ao seu modo. Ele, por exemplo, mora com a mãe e com o namorado dela, que é um rapaz muito agressivo. Por causa disso, o John John acaba frequentemente fugindo de casa pra tentar se livrar desse clima, né, esse clima terrível, esse clima opressivo que tem dentro da sua própria casa. Por outro lado, a gente tem a Elizabeth, e a Elizabeth é uma mulher, uma menina, né, mais abastada, com mais dinheiro, e ela tenta a todo custo lidar com um enorme trauma que surgiu na vida dela, que é a morte da mãe dela. As memórias da vida feliz que ela tinha ao lado da mãe fazem com que ela, no caso, fazem com que ela entre numa espiral de depressão e tristeza, ainda mais pelo fato de que a casa onde elas viviam, né, a grande casa, ela tem uma casa muito grande, Ela, essa casa, fica vazia por conta da falta que a mãe faz na vida dela, e ela não tem outras pessoas pra suprir essa falta, essa falta emocional, principalmente. O encontro dos dois acontece de uma forma imprevista. Eles se reencontram depois, inclusive, na mesma classe na escola. Durante uma aula de teatro, eles começam a se aproximar pra valer, e algo ali parece que começa a acontecer, parece que começa realmente a nascer uma relação entre eles, Apesar da vida trágica, difícil, que cada um leva atualmente. Então, com isso, eles tentam superar essas tristezas e esses acontecimentos, né, E eles tentam passar esses momentos juntos, apesar de tudo. E é lógico que isso não vai ser fácil pra ninguém. O livro no qual esse filme se baseou, ele, como eu falei, é um dos grandes sucessos da literatura jovem sueca. E ele veio se tornando cada vez maior à medida que os anos foram passando, né, foi ganhando cada vez mais repercussão. A primeira adaptação dessa história pro cinema também é bem acreditada, também é bem louvada, como um marco na cinematografia sueca. Quase que eu errei a palavra. Essa nova roupagem que a Netflix procura dar pro filme tenta trazer um certo frescor pra essa história, né, Mas sem perder de vista a tal da essência, que é muito importante pra manter a história no eixo. E, felizmente, esse filme consegue isso, com bons resultados. Isso porque JJ mais E parece uma história que poderia facilmente se encaixar com o momento atual mesmo. É o resultado de uma boa adaptação feita pelos roteiristas e pelos produtores do filme, Que conseguiram encontrar e conectar esse enredo com coisas que estão acontecendo no dia a dia. Coisas que são muito normais hoje em dia, né. Ele debate esses temas como criminalidade junto aos jovens de baixa renda, Debate racismo, debate o abandono do Estado em relação às pessoas. Também fala de forma muito importante sobre a depressão, né, Que é uma coisa que muita gente fala que não existe, não sei o quê. Mas é uma coisa que existe sim e é tratada aqui com muita fidelidade. E é isso que faz com que o filme seja tão bom e faz com que ele se conecte com as pessoas tão facilmente. E boa parte disso também pode ser acreditada a atuação da dupla principal. A Elizabeth ficou a cargo da novata Elsa Orn, de 18 anos. Já o John John é interpretado aqui por Mustafa Arabi, de 17 anos. Os dois conseguem um ótimo resultado juntos na tela porque eles têm uma química. É uma química que funciona mesmo. Tem gente que tem, tem gente que não tem. Química é uma coisa assim, não tem como ensaiar. Ou tem e não tem. E no caso deles, tem. Além disso, o drama pessoal de cada um e a forma como eles procuram ajuda e apoio nos outros, Apesar desse abismo social e cultural que separam esses dois, é muito bonito de assistir. E na verdade se torna até a grande alma desse filme. Por outro lado, a gente tem a tentativa do diretor do filme em tentar transformar essa história Num filme mais palatável, mais macio pras massas, né? Como se fosse um filme teen de verão como outro qualquer. E isso acaba deixando alguns problemas pelo caminho. O maior deles é a superexposição. Tem nesse filme muitos diálogos que explicam tudo. Tenta, né? Pelo menos explicar tudo. Sem deixar que o subtexto fale pelos personagens. E isso é o mais interessante, principalmente em drama. Quando o silêncio fala mais do que aquilo que sai da boca dos personagens. Esse tipo de história seria perfeita pra essa coisa, né? Da contemplação. Mas o roteiro acaba sendo explicativo demais e acaba se perdendo. No entanto, no fim das contas, JJ+, Z consegue ser um filme extremamente interessante Por conseguir traduzir os amores e os dramas de adolescentes que tentam, ao seu modo, se encontrar no mundo. Esses temas, eles são muito bem trabalhados no filme. E se não fosse esse problema de direção, tentar maciar as temáticas, deixar as coisas mais palatáveis, deixar tudo muito mastigado pras pessoas que estão assistindo esse filme, o filme seria muito melhor. Ainda assim, pra gente, é um filme super recomendado. Pra nós, aqui do canal Cicultons, esse é um filme que com certeza vale 4 estrelas. É um filme que você vai poder assistir com muita tranquilidade e você vai conseguir se conectar com esses personagens. Apesar do que eu falei, de ter um roteiro que acaba se explicando demais. Uma coisa meio Nolan. Nolan adora explicar as coisas. Ele adora, tipo, você tá vendo e ele tá lá falando o que você tá vendo. É mais ou menos isso que acontece nesse filme. Deixa eu dar um recado. Deixa um recado. Se alguém aqui, que estiver assistindo esse vídeo, um dia for fazer alguma obra audiovisual, seja filme ou série, não explique muito. Sim. Deixa a galera pensar. Você tá fazendo uma ficção científica, que se passa no espaço. Tô falando de interestelar, obviamente. Se você vai fazer uma coisa dessa, você não precisa ficar explicando as coisas. 2001 não explica nada e ainda assim é uma obra-prima. Veja só. Que coisa, não é? Quando você explica demais, você deixa o espectador, como posso dizer, mal acostumado. A pessoa não pensa, ela fica só olhando e colocando aquilo que ela tá vendo em relação ao roteiro que tá sendo falado por algum ator. É isso que esse filme deveria ter feito, poderia ser melhor nesse sentido. E assim como o Nolan também poderia ter feito nos filmes dele, quase todos praticamente. A partir de origem todos, todos eles, interestelar, Dan Kik, Tenet, principalmente. Então, não faça isso. Seja o anti-Nolan. Se você estiver querendo fazer um curso de cinema, quer ser roteirista, não explique. Deixa as pessoas entenderem sem precisar de explicação. As pessoas gostam muito de Donnie Darko porque ele é um filme complicado que não explica. Aí as pessoas entenderam e gostam muito do filme. É a mesma coisa. Sim. Eu usei Donnie Darko de exemplo porque ele é o filme mais famoso que tem isso. Exatamente. Assim como todo mundo gosta de David Lynch, David Lynch se recusa a explicar os filmes dele. Ele fala, você se vira aí e ó... E essa é a graça. Essa é a graça. As pessoas gostam do Lynch por causa disso. Gostam de Donnie Darko por causa disso. Então, por favor, se tiver alguém assistindo aqui, queira ser roteirista, não explique. Mostre. É melhor. Tá? A gente entrou numa discussão completamente aleatória no fim do vídeo, mas... Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no canal Ciclutons pra falar mais de filmes séries da Netflix, da Amazon, da Globoplay, enfim, de todos os streams possíveis e imagináveis. A gente tá aí pra isso. Então é isso. Obrigado e até logo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.